Eu subi e sobe lá via. Sobe correndo e descendo. Dá a bolsa. Eu subi na nieira. O que? Calçou. Tá brigando. Vamos pra lá. Ali, ó. Tá brigando, ó. Focou tal, ó. Ó. Ó, ó. Ó, ó. 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 Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Cê tá brigando aqui, ó? Ó.. Ó. 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 olá não sei o que é? olha, é bem muito grande Eita, vamos lá embaixo, ali ó, lá no fogo lá, aqui ó, escada aqui ó Eita, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eita, vai cair, tem um fantasma aí, esse pessoal que morreu tá tudo aí embaixo. Pode ir pra embaixo ou pode? Lógico que não. Eita, vai cair. Eita, vai cair. Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. Vai cair.